Música Nós ficamos um pouco mal acostumados no início do campeonato, conseguimos uma gordura aí que nos deu a condição de que em quatro jogos que a gente não tem uma vitória, a gente ainda está em segundo colocado, então eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, eu sei, se eu chegar aqui e falar assim, pô, está tudo certo, não, não está tudo certo, a gente vai ter que resolver algumas coisas, mas e os outros times? Nós temos oito atrás da gente, então, sabe, a gente está criando um problema entre gente aqui que parece que nós caímos para a segunda divisão, e não é assim, quando nós entramos no campeonato, nós ganhamos o primeiro jogo e perdemos o segundo jogo, nós estávamos fora do G4 na segunda rodada, depois da segunda rodada nós ficamos no G4 até agora e mesmo não sendo da melhor qualidade, né, que a gente faz quatro rodadas que a gente não ganha, tem que estar na segunda colocação ainda, e sabe, nós estamos transformando esse momento aí, fazendo um, eu sei, eu entendo tudo isso, eu entendo o torcedor, só que a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque senão daqui a um pouco a gente deixa a água entrar no nosso barco aí e afunda mesmo, aí não vai ter jeito. Agora, é inevitável não perguntar o episódio do Alemão, já tinha aquele episódio da substituição, do bate-boa, que inclusive ele veio aqui pedir desculpas em público para você, e hoje uma indisposição para a torcida, a Alemanha e a torcida, acho que muito provavelmente por aquele gol perdido ainda no final do primeiro tempo, queria que você comentasse sobre a atitude do Alemão e a atitude da torcida perante o atacante alemão. Bem simples, a Alemão não faz mais parte do Botafogo, parou por aqui. Como é que vocês tomaram essa decisão? Foi todo o episódio? A decisão foi tomada, só isso, não faz mais parte. Bom, Marcio, é, estou querendo, é, você falou que é simples e rápido isso, né, essa decisão foi tomada agora em conjunto ali, entre a diretoria, você e o jogador, e você via que esse, é pra água não entrar no barco, ele precisava deixar? Olha, esse, esse assunto, eu acho que a diretoria pode falar melhor pra vocês, né, eu só posso transmitir a vocês que ele não faz mais parte do Botafogo. Só isso. Boa noite, foi um resultado que a torcida não esperava, mas dentro da circunstância do campeonato, o time é vice-líder, em termos de pontuação, você chega hoje encerrando o primeiro turno com a metade daquilo que pode ser a zona de classificação para a segunda fase. Você está satisfeito com a pontuação que o time atingiu ou vocês trabalhavam pra mais pontos nesse primeiro turno? Não, é claro que a gente sempre trabalha pensando em, sempre no melhor, né, mas eu acho que a pontuação que nós terminamos no primeiro turno, se nós fizermos a mesma pontuação no segundo turno, com certeza nós estamos entre os primeiros, nas primeiras colocações, vamos fazer 32 pontos, não é isso? Então, não, 30 pontos, né, mas vamos estar dentro da classificação, com certeza. Então, eu acho que não é isso que nos preocupa, né, algumas coisas é que a gente vai ter que conversar durante a semana pra que a gente possa acertar, só isso. Mas eu não vejo, assim, um problema tão grave pra um alarde tão grande. O que a gente achou que realmente passou, a gente já terminou por ali. Então, é dessa forma que a gente trabalha. A gente não deixa nem mais nem menos, tem que estar dentro do equilíbrio. Não estar dentro desse equilíbrio, a gente resolve. Marcio, agora analisando as quatro linhas ali, eu queria que você destacasse as entradas do Felipe, né, que fez o gol do Botafogo, o Elton Luiz, que bateu o escanteio na cobrança do gol, e também o goleiro da equipe do Macaé, que fez grandes defesas ali, cabeçada do Caio Juan, cabeçada do Diogo Campos, que ele mostrou toda a sua elasticidade ali, então que o Botafogo pudesse ter feito a vitória. Veja bem, você citou aí, no mínimo, cinco chances que o Botafogo teve, mas chances não foram chances do lado, foram de frente para o gol, na cara do gol, dentro da pequena área, que nós não fizemos. Imagina se nós tivéssemos feito a metade disso aí, nós já tínhamos vencido o jogo. E talvez a gente não estivesse aqui discutindo a atuação do Botafogo, a gente já ia estar discutindo a colocação, que o Botafogo terminou o primeiro turno. Então, essas coisas é que a gente precisa ter uma maior tranquilidade para fazer. Agora, sobre o Elton e o Felipe, não tem milagre dentro do futebol. Se você treina com intensidade, você joga com intensidade. E eles estão fazendo isso, treinando com intensidade, por isso tiveram a chance e mostraram qualidades. Marcio, na saída do campo, o Zotti até tentou explicar um pouquinho o que você passou para os jogadores no intervalo, tirando o Tizen, que era um volante de contenção, e com isso abriu um pouquinho o espaço para o Macaé e eles aproveitaram a oportunidade. Queria que você dissesse para a gente o que você quis com essa alteração de deixar ali o meio-campo sem essa peça que poderia conter os contra-ataques da equipe do Macaé. Olha, futebol é complicado quando você não consegue o seu objetivo, a vitória. Porque você joga, joga, joga. Se você colocar ali quatro zagueiros, três volantes, aí você é chamado de retranqueiro. Quando você tira um volante e tenta jogar contra uma equipe que só se defendia, e você precisava sair com uma bola melhor, com melhor de qualidade, que foi o que eu pensei, eu falei, bom, coloca o Danilo ali, a bola sai com mais qualidade, e acrescenta o Elton num setor que o Danilo teria que estar, e tiro a saída de bola com o Tice, que é um jogador mais de marcação, que o passe não é tão bom como o Danilo. Então, isso foi a modificação que nós fizemos. Jogamos mais, tivemos mais qualidade, agora, também não existe milagre. Da mesma forma que você joga mais, que você tem mais condições de chegar ao gol, abre um pouco mais o time, você corre o risco também. Futebol é um jogo, então você tem que arriscar quando você quer ganhar. E foi isso que nós fizemos. Nós arriscamos, tomamos um gol, que no meu modo de ver, o jogador estava voltando, eu achei que estava impedido, até falei com o Bandeira, no cruzamento, ele voltou depois que ele recebeu a bola? Não. Aí ele já estava em condições. Mas ele voltou, mas tudo bem, tomamos o gol. Mas mostramos condições de reverter a situação, em vários momentos. Tanto é que foi citado pelo colega ali, no mínimo, cinco chances claras de gol. Então, é isso que ocorre. E a crítica sempre vem em cima de uma coisa que já aconteceu. É dificilmente, a crítica vem antes da partida. Ah, vai fazer isso daí, não vai dar certo. Não, ela vem depois. Aí não deu certo, mas eu falei, atirou o volante. Quer dizer, antes, o jogador, ah, mas jogador de marcação, tem que botar jogador que joga. Então, é difícil. Você tem que arriscar, você tem que tomar partido quando você quer vencer. E é isso que a gente faz. Marcio, você disse que a única preocupação que passou dos seus limites já foi empata, digamos assim. Quais as outras preocupações que você citou que também precisam ser resolvidas no Botafogo? Isso é uma coisa que eu vou conversar, né, interiormente dentro do nosso vestiário. Acho que é uma coisa que depende só de nós. Então, não vou, isso não vou passar para vocês. Vocês me desculpem, mas é uma coisa que fica no meu direito e eu vou me reservar a não falar. O zagueiro Caio Juan recebeu o terceiro cartão amarelo, Marcio. Você já perdeu o Mirita para esta partida. Acredita aí que ele consiga se recuperar até o jogo de sábado contra o Monge Mirim ou já dá para analisar o que você pode fazer para esse jogo? É, eu não sei. Eu vou ter que conversar com o departamento médico para ver a real condição do Mirita, né, ver se ele realmente tem condições. Se não tiver, nós temos mais três opções aí. Nós temos o Carlos, o Breno e o Mancini. São os três jogadores que estão lutando aí por uma vaga no time. Marcio, sem ser repetitivo, o Alemão já foi seu jogador. Você disse que conhece ele bastante. Nessa conversa que vocês tiveram, depois daquele primeiro episódio que ele pediu desculpa, o Alemão alegou algum problema? Está passando por algum problema? Por que vem tendo essas atitudes constantes nos jovens, principalmente quando ele era titular e tudo mais? É, a gente tem, realmente a gente conversa bastante, não só com o Alemão, a gente conversa com o grupo todo, né. Mas isso aí independe da minha vontade de querer ou não. Como comandante a gente tem que tomar algumas atitudes que cabem a nós só. E ela foi tomada, só isso. E aí E aí E aí Obrigado.